Bem-vindos para o movimento nação. O Ministério Público centra a acusação num dos jovens envolvidos na rixa que levou à morte de Clément Manrique na quarta-feira em Paris. O suspeito, identificado como Esteban, tinha sido previamente acusado com outros três elementos de violência em grupo. A morte não foi provocada por um hematoma causado pela queda, mas por um traumatismo crânio-facial provocado pela agressão contra a vítima. Foi um encontro fortuito com os militantes da extrema-esquerda a provocarem-os da extrema-direita e todos desencadearam uma briga na rua, explicou o procurador. Este sábado, diversos partidos e movimentos da esquerda manifestaram-se em Paris contra a violência por parte dos grupos extremistas. Já na quinta-feira passada, por toda a França, milhares de pessoas saíram à rua em protesto.